Boa noite, o Colossal, o Vitória, o Cruel, ganhou mais uma, Vitória 1, Fortaleza 0, o Vitória começou abafando, pressionando, o primeiro tempo acabou 0x0, eu acho que o Vitória teve mais volume de jogo, mas Lucas Arcanjo fez duas defesaças, Lucas Arcanjo jogou muito bem. E no segundo tempo a penalidade, Mateuzinho fez 1x0, sim, o Vitória era sétimo, agora está em terceiro, a situação ainda continua um pouco preocupante, tem que torcer para o Maranhão perder para o Bahia, tem que torcer para o Ceará empatar, tem que torcer para o Botafogo da Paraíba pelo menos empatar, Tem que torcer para o CRB perder ou empatar, tem que torcer também para outros resultados, mas o que importa é que o Vitória fez a parte dele e é o terceiro colocado na Copa do Nordeste. Agora tem o 13, tem que torcer para chegar aos 14 pontos, só que o Vitória continua vivo na competição, e aí o que vocês acharam? Já é uma prova que o Vitória está preparado para a Série A, e vai fazer uma boa Série A, deixa o like, se inscreva, tamo junto, foi, fica na paz, tchau, tchau. O maior do Nordeste venceu, Esporte Clube Vitória O maior do Nordeste venceu, é um ano, 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 Obrigado.